Olá, começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. Daqui a pouco o presidente Michel Temer participa da cerimônia que marca a erradicação plena da aftosa no Brasil e o lançamento do selo Brasil Livre de Aftosa. Você acompanha mais na nossa programação. A transferência de imigrantes venezuelanos que estão em Roraima para outros estados do país começou nessa madrugada. A ação é coordenada pelo governo federal e busca proporcionar melhores condições aos venezuelanos. Nesse primeiro momento os imigrantes vão ser levados para São Paulo e Cuiabá. O deslocamento é feito em aviões da Força Aérea Brasileira. O primeiro avião com os venezuelanos já decolou de Roraima. A repórter Márcia Fernandes está em São Paulo para acompanhar a chegada dos imigrantes e tem outras informações. Eu estou na base aérea de São Paulo e é aqui onde vão desemparcar os 116 imigrantes venezuelanos trazidos pela Força Aérea Brasileira. A maioria dessas pessoas está solteira e demonstrou para o governo brasileiro o interesse de viver na cidade e entrar no mercado de trabalho. Antes de viajar eles passaram por uma triagem, fizeram exames médicos, foram vacinados e também tiveram os documentos registrados. Eles vão ser levados da base aérea, daqui da base aérea, em ônibus até abrigos e lá vão receber todo o suporte da prefeitura. Vão ter acesso a cursos de português, a qualificação profissional, também vão ter acesso a unidades de saúde e as crianças vão ser matriculadas em escolas. De São Paulo, Márcia Fernandes. De olho no grande número de acidentes de trabalho, o Ministério do Trabalho lançou uma campanha para prevenir as doenças ocupacionais e também as quedas de alturas. A Campat 2018 quer sensibilizar a sociedade brasileira para a importância desse tipo de prevenção. A novidade deste ano é que a mobilização vai durar o ano todo e contar com diversas ações em todo o país. Somente em 2017, o Instituto Nacional de Seguridade Social, INSS, concedeu quase 200 mil benefícios a trabalhadores que precisaram se afastar de suas atividades por mais de 15 dias por algum problema de saúde relacionado à atividade profissional. Uma média de 540 afastamentos por dia. O foco da Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho em 2018 são as quedas de alturas e os chamados adoecimentos ocupacionais, como tendinites, depressão, estresse grave e transtornos de adaptação. O que nós precisamos fazer, é o que a campanha vem fazer, é justamente orientar as pessoas para que elas utilizem os equipamentos de proteção individual, os equipamentos de proteção coletiva para que esses acidentes não ocorram. Usando o equipamento, a gente acredita que não vai haver tanta incidência de acidente. E se houver acidente, que esses acidentes sejam comunicados ao Ministério do Trabalho. As incapacitações e danos à saúde física dos trabalhadores brasileiros, decorrentes de acidentes e doenças do trabalho, têm um impacto direto na economia. Os custos que as perdas, em razão de acidentes e doenças do trabalho, geram para o Brasil estão estimados da ordem de 200 bilhões de reais. Essa é uma estimativa da Organização Internacional do Trabalho, que estabelece que cerca de 4% do PIB do país é gasto em função disso. A cada 48 segundos, acontece um acidente de trabalho no país. Das mais de 1.100 mortes registradas em 2017, 15% delas foram provocadas por queda. Este alpinista industrial já está nessa atividade há seis anos e nunca sofreu nenhum acidente. Ele garante que pode driblar o medo da altura, mas os equipamentos precisam ser confiáveis. Se um alpinista, um jalzeiro que trabalha em altura, tivesse o equipamento correto, ele não vai ter problema. O empresário da construção civil, Marcelo, conta com orgulho que nunca perdeu nenhum funcionário por motivo de queda. Nossa empresa, ela trabalha 100% dentro da norma, tá? Então, o importante, primeiro, é a empresa ser registrada no CREA, a gente tem engenheiro responsável, todos os nossos colaboradores são profissionais de trabalho em altura, qualificados e habilitados. Os equipamentos todos são de acordo com a norma, são equipamentos que são fiscalizados e são vistoriados periodicamente. Na verdade, a gente não considera o ato inseguro, mas a condição na qual o trabalhador está que é insegura. É a falta de uma proteção coletiva, por exemplo, de uma proteção periférica, de uma sinalização, é a falta de controle de jornada, que leva à exaustão do trabalhador. São questões mais organizacionais e mais amplas do que simplesmente dizer que a responsabilidade é do trabalhador. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR, na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.